Rolins procura para um pedigree Mas o Riddle está capaz de counter Oh meu Deus, gente Mano, você não é filho Eu estou tanto tempo sem ver o Rollins perder Quando ele está favorito eu já me empolgo Já acho que é certo de ganhar Aí vai lá e dá o índole Aí fugiu Essa outra vai ser a melhor da noite, certeza O Rollins é muito foda Mas essa outra é super importante para ele vencer Porque ele já falou várias vezes Que está indo atrás do Rollins, que é o Rollins Só o quê? O trupeuente falou que está ouvindo ele Então também é fácil de defender essa luta E aí para o Crown Jewel pode ser o Seth Toma Pode ser o Seth Rollins ou o Lashley Um dos dois O outro vai ser o Rollins Porque ele precisa ter essa vitória Estou muito foda Estou muito foda Estou muito foda Contestou muito bem no evento só Vou gravar as duas Isso Podia valer no Mano Container Eu lembro de ter visto isso uma vez lá Mas aí foi uma jogada malona Foi Daniel Bryan e Denise em 2018 Aí a última da trilogia Varia no Mano Container pelo Mundial Aí o Bryan ganhou e disputou o título Era para selecionar o Drew Mas ele não quis ir E aí ele vira naquele SmackDown lá que ele fez E aí ele vira naquele SmackDown lá que ele fez aí o Drew E aí Ah é, o Pinchinho dele mexe no vídeo Ai Meu Deus, cara É, pelo menos tipo assim A gente sabe que não tem Que ele não vai ganhar agora Mas os caras deixam para dar Caute no último segundo mano Aí tem que pular no coração Eu ia gravar da luta do Jake Paul Mas o cara correu dele Dois caras correram dele mano O cara tá louco para lutar Amassar os caras Agora parece que vai ser o Anderson Silva Mas o Anderson Silva é que se ele ganhar Vão ficar falando que é mais um velho no currículo Ele quer um professional boxer Para não ter uma discussão E aí Olha o que é que tentou mudar o primeiro dele Uh Oh Oh O que é que é que o Rawlins ganhou uma luta mano Nem lembra o que vai chegar agora não Só aquele contato Para disputar contra o Biggie Que depois eu entrei Isso não tem coisa ruim Teve o Montes Ford recentemente Eu colaborei com o Montes Ford Como se fosse uma copa do mundo Porque porra Toma Ah Porque porra Ele me narra tanto na ponta Pessoal O que é que é que é que o three O reino Fim Meu Deus Pessoal 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 Não! Que saco cara! Não é possível mano! O Pedigree virou o segmento agora dele. Meu Deus cara! Quando o Riddle pegou no finish eu não falei, ele vai remetando o Pedigree sem certeza. Porque ele já tinha tentado dar. Meu Deus! Basta o segundo ao face do Riddle. Rolins... ...delivers o Pedigree! E, shockamente, Riddle... ...survives! ...Rolins... ...is throwing everything in his arsenal ...at Riddle. ... ... ... Cara, que a promo do Seth Rolins cara! Fogo da esposa do Betty Riddle cara. Que coisa genial! Ele disse cara, eu só faço tudo completo. De tudo. Porra, f*** eu vou. Será que eu vou perder? Você perdeu? ...Rolins... ...viro... ...M episcosa characteristic de Meru. ...Rolins... ...Porque é uma forma deBYA. Assim... ...Ora... ... gerçekten provostes que ele passou. Não só ¨DE IRWIN doit exceder. Rolins... ...سbe se ! ...Mente 33 over dengan 걱정. Bicare contra ele. Eleพu dah 1im manages. E meu Deus Preparam aqui, preparam aqui Seth que eu É muito foda, o que é que fala que esse personagem não é bom? É um dos melhores que tem É muito foda É muito foda É muito foda É muito foda Vai para ele, mano, Seth que eu Vai para ele 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 O Rollins vai mudar tudo o que ele disse sobre o Riddle e sua família O Rollins vai mudar de finalidade 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 Isso eu não entendi por que eu não vou fazer isso aí, cara Ih, caralho, o Ballins vai fazer assim Meu Deus Vamos ver Stop! Stop! O que foi? Vai! Não, o Rollins não fugiu Ele vai dar outro Meu Deus, ele vai arra Não, não, meu Deus Para que ele muda Vai, levantou Baconeira Nossa Não vai dar certo, cara Meu Deus, cara O que você está fazendo, mano? Que saco doido Stop! Come on! Come on! Vamos! Minto! Porra! É pro Amasso, cara Que cimento pro Amasso Pro Amasso Pode vir, meu irmão Você é o próximo Você é o próximo Mat Riddle Que homem! Que luta, que luta! Maior da geração, melhor Lester da história Pode chorar! Tchau! Tchau!